Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 25 de novembro. Eu gostaria de terminar, então, este primeiro capítulo da Carta de Paulo aos Efésios. Essas meditações são sobre a graça de Deus. Já fizemos o livro de Romanos até o capítulo 14, 15, e agora estamos na Carta de Paulo à Igreja de Éfeso. E eu gostaria, então, de reler com vocês o capítulo 1, versos 18 e 19. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória na sua herança nos santos. E qual é a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Eu gostaria, então, de resumir esses dois textos na seguinte frase, Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Então, iluminação dos olhos, sobreexcelente grandeza do seu poder, e sobre nós, os que cremos. Essa frase e toda essa oração do Paulo, no final do capítulo 1, ela tem, principalmente, duas coisas importantes. A primeira é que toda a revelação aqui a gente recebe do Senhor. E a segunda é que a gente precisa conhecer o Senhor, baseado na revelação que a gente recebeu. E é por isso que temos aqui, então, o verbo crer. É para aqueles que creem. É interessante perceber que Deus já nos deu tudo o que nós precisamos para que possamos crer. Por exemplo, aqui, quando ele fala do poder que ele colocou à nossa disposição para nos ajudar na nossa vida de todos os dias, na nossa vida cristã, esse poder, ele já manifestou a excelência desse poder, ressuscitando Jesus dentro dos mortos e fazendo-o assentar à destra da majestade divina. Então, quando Jesus Cristo ressuscitou, Deus fez a demonstração desse poder que ele colocou à sua disposição. E você vai precisar desse poder para amar, para perdoar, para viver uma vida plena com Cristo Jesus. Não pense que Deus te deu esse poder para que você faça coisas assim exuberantes, diga ao pão de açúcar no Rio de Janeiro, caia dentro da Baía de Guanabara. Mas Deus te deu esse poder para você viver uma vida santa. Interessante nas cartas de Paulo, que sempre tem uma parte imensa sobre o ensino e depois vem a parte prática. A gente viu isso em Romanos e você vai ver isso aqui também em Efésios, você vai ver isso também em Colossenses. A partir do final do capítulo 2 e capítulo 3, vocês vão ver o início da parte prática. Deus nos deu uma grande revelação. Mas se você não crer, se você não entrar no conhecimento de Deus, se você não passar pela porta, Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Ele também disse, eu sou o caminho. Agora, se você não passar pela porta, Deus abre a porta, você não passa por ela. Se você não andar no caminho de Jesus, isso não vai funcionar para você. Interessante de perceber que quando Jesus falava, quando Jesus estava ensinando os seus discípulos, havia ali também fariseus e tantas outras pessoas pertencentes a outras seitas e tanta gente lá que sedenta de conhecer algo novo. Alguns estavam lá só para comer de graça, outros para serem curados, como ainda é o caso hoje. E depois daquela mensagem tão edificante do capítulo 6 de João, Pedro no final diz, a quem iremos nós? Tu és o único a posseder palavras de vida eterna. Mas o interessante, triste inclusive de observar, é que muitos se foram depois daquela mensagem poderosa. Então a gente pode dizer que a mensagem poderosa de Jesus, ao invés de transformar a igreja dele numa mega church, esvaziava a igreja dele. Quanto mais Jesus falava dele mesmo e expunha o evangelho, mais a igreja dele ficava vazia. Não é interessante? Quantas pessoas da igreja de Jesus compareceram diante da cruz? Na hora do louvor, da glória, do fogo, todo mundo grita, Osana, bem-vindo aquele que vem em nome de Jesus, do Senhor. Depois, quando o povo gritou, crucifica-o, os crentes foram todos embora. Em João capítulo 6, quando Jesus prega, quando o povo vai embora, eles dizem, essa mensagem é muito dura. Tchau, au revoir, e eles vão embora. Percebam que em Efésios capítulo 1, todo esse poder que Deus colocou à nossa disposição, toda essa iluminação, é para aqueles que creem. para mim, crer na Bíblia é fazer uma adesão, aderir a alguma coisa. Você se envolve. É por isso que nessa carta de Paulo, à igreja de Efésios, no momento, ele vai dizer, andem, de uma forma digna. Isso vai dizer em Colossenses, mas também aqui ele vai dizer, andem. não andem como antes vocês andavam, andam agora como pessoas que já receberam essa revelação de Deus. Percebam como é importante, é importante saber, mas é importante acreditar, crer. No sentido de praticar, de receber, de aderir. não é simplesmente eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E você vai precisar desse poder do Senhor na sua vida, porque é com esse poder que você vai orar pelos seus inimigos. É com esse poder que você vai perdoar o imperdoável. É com esse poder que você vai amar as pessoas que dizem mal de você no Facebook. É com esse poder. É para isso que serve o poder. Não é para que você faça milagres incríveis. O maior milagre na sua vida vai ser essa sua vida completamente transformada pelo Espírito Santo. Então, Deus já te iluminou, já iluminou o seu coração, já te deu a revelação necessária, agora você tem que abrir a porta, passar por ela, deixar Jesus entrar e ir em frente. É assim que funciona a vida cristã. A gente recebe o ensinamento, Deus nos dá duas pernas e nos dá uma energia para que a gente possa andar. E andar é sinônimo de viver. Viva com Jesus. Não timidamente, se escondendo, tendo vergonha. Não te envergonhe do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Você crê? Então ande como Jesus andou. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.